Quando você diz que me quer Meu coração chorado e duvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração E já se entregou por inteiro Os meus momentos de amor No meu pensamento ficou Será que no momento Sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me fez de sobra Diz que me quer Então por que cuidou tão bem de mim? Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Quando você diz que me quer Meu coração chorado Se realmente quer Porque não fica comigo Tome o coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração E já se entregou por inteiro Usando um momento de amor Usando um momento de amor De pensamento Será que num momento Sempre o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Vitória e chão Vitória e chão Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Um tom de coração em saber Que tem um outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Nunca lembra o meu coração Nunca lembra o meu coração Que já se entregou Por inteiro Os 20 momentos de amor No teu pensamento de amor Será que no momento sempre o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me pensou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu E agora? Diz que me quer Mas comigo não ficou Eu excedoto E agora eu venho Eu exigю Eu exigito Eu jagorei Eu exigimo Tchau.